Quando você olha assim para 2015, o que você acha que de mais importante vai acontecer? Quando a gente olha assim, olha, em 2015 pela frente, qual vai ser o grande desafio do setor elétrico? Vai ser resolver por um lado todo o embrólio financeiro de custo, etc, etc, que tem desse lado, ou sobreviver e conseguir chegar até o final sem racionamento, sem nada? Quer dizer, qual vai ser? Pode-se contar a história de 2015? Você acha que vou contar essa história? Eu acho que a questão imediata é a questão do racionamento. Acho que o racionamento impõe um custo social político muito elevado. Então, evitar o racionamento, quer dizer, tem muitos elementos que não são de medidas, e tem a ver mais com aspectos estocados, com sorte, com a chuva. O primeiro passo seria conseguir respirar até novembro de 2015, quando se inicia o próximo período úmido. Se a gente não tiver um racionamento, ainda assim a gente tem várias questões, vários dilemas a enfrentar para os próximos anos. A gente teve uma explosão de preços de eletricidade. A gente tem preços hoje, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, que são maiores do que a gente vinha experimentando na trajetória. Na verdade, a gente tem uma quebra de nível de precificação de energia. Isso vai forçar uma mudança na matriz de consumo. Certamente, a eletricidade daqui para frente vai ser encarada como um componente mais forte de custos, e não como uma vantagem competitiva, como acontecia há tempos atrás. E, além disso, a gente tem questões das relações setoriais que também têm que ser resolvidas. Que os fluxos financeiros ainda estão descasados. A gente tem uma recomposição que deve acontecer nos próximos meses, mas que é um desafio para que o setor se organize. E aí a gente recupere uma tendência de expansão mais sustentada. E aí uma perspectiva também de utilizar componentes de políticas mais de longo prazo. Eu fico pensando o quanto custará a desmobilização dos laboratórios de P&D das empresas para petroleiras ao Brasil. Ou seja, essas empresas vieram para cá, instalaram um laboratório de P&D. Pela primeira vez estavam fazendo P&D inovativo no Brasil, porque a maior parte do P&D era adaptativo. Então, agora, pela primeira vez, estavam fazendo inovativo em coordenação da Petrobras. E agora a gente, de repente, para isso. Para onde a gente vai? A gente vai voltar para o zero? Você acha que esses laboratórios, se saírem hoje daqui, voltarão mais tarde? Eu acho que não. Eu acho que esse é o grande problema que nós vivemos. E não só nos laboratórios, mas em toda a rede montada pela Petrobras no período. E nós temos um grande desafio, que é sermos maduros o suficiente para lidar com esse tema no âmbito político. Na verdade, o que a gente constata é que há custos. Combater a corrupção da maneira como nós estamos querendo combater, nesse nível, tem custos e tem custos elevados para o país. Tem custos em termos de qualificação, qualificação de profissionais, qualificação de empresas, qualificações de cadeias produtivas, que nós corremos o risco de perder tudo isso. E claro que esse é um custo muito grande para o país, em função de todo o esforço que nós viemos fazendo. Na verdade, se a gente imaginar, desde os anos 50, no sentido de capacitar uma indústria de bens de capital para atuar no setor de petróleo. Então, o que nós estamos falando são de custos muito elevados. Então, o país precisa ter uma responsabilidade e uma maturidade muito grande para lidar com isso. Não justifica, nada justifica você destruir todo um setor industrial no país em nome de alguma coisa, qualquer que seja essa coisa. Então, é necessário ter responsabilidade, é necessário ter maturidade política para enfrentar esse tipo de problema. Então, o país precisa ter isso, porque se ele não tiver essa maturidade, as consequências vão ser muito graves para o país. O que acontece é o seguinte, eu não entendo por que, quando se tem uma crise, vamos voltar a 2001, quando houve aquele racionamento, que isto indicou que o modelo estava esgotado, os governos que estão envolvidos não começam a discutir, não alteram durante o seu governo o modelo, a regulação. Não sei por que eles ficam empurrando e esperam um novo governo, uma nova situação para mudar. Então, em 2001, o racionamento foi o ápice, foi a gota d'água para a mudança do modelo estrutural. Quando eu enfrento e mudo, eu estou mostrando para a sociedade que eu reconheço, eu faço mudanças, eu não estou sendo subordinado, eu não estou entregando o meu poder, eu não estou ficando no córner, eu estou enfrentando a situação, faço, há um mundo que muda, há um mundo que, o brasileiro aqui no setor elétrico, eu tenho vários agentes, eu tenho várias empresas, então, isto é um erro, esperar o racionamento, esperar uma grande crise para mudar. Eu acho que está ocorrendo isso hoje. O governo está esperando muito para tomar uma ação para mudar o modelo. O modelo está esgotado, tanto é que se olhar para a nossa conta de luz, um dos pilares do modelo, que era a modicidade tarifária, foi para o vinagre. O governo tem uma fragilidade, todo mundo sabe, os três poderes estão em conflitos, você não tem o que você precisa discutir no executivo, ter uma proposta e negociar no legislativo e depois ter uma solução à discussão no judiciário para não ter alguma coisa anticonstitucional, etc. Então, você tem que ajustar esses três poderes. Eu acho que hoje está muito mais difícil, não tem dúvida. O governo iniciou, mas tem essa crise política que todos conhecem, a dificuldade é maior. Daí, eu acho que a solução não pode vir somente do grupo técnico que está dentro do governo. Ele tem que abrir uma grande discussão, envolver mais agentes. Ele pode estar capitaneando, sim, o MME pode capitanear, deve capitanear, o Estado tem que coordenar isso. Mas ele tem que abrir essa discussão, ele não pode esperar a crise, porque o racionamento ainda continua na nossa mente. Porque a reserva hoje de água é muito pouca, tipo um mês, um mês e meio. E tem muitas térmicas. Em 2001 também era mais ou menos esse prazo. E não tinha térmica. O que está acontecendo? Está na hora de enfrentar, abrir essa discussão, não ficar coado negando. Não, vamos enfrentar, vamos discutir o modelo. E o próprio governo pode ter soluções de curto prazo para resolver determinadas questões e de longo prazo. Você tem que construir um novo modelo. Para você reestruturar essas empresas estatais, você necessita de uma mobilização de recursos políticos significativos. No âmbito do executivo, do legislativo e muitas vezes na negociação com o judiciário. E o que a gente encontra nesse momento é o quê? É justamente a fragilidade desses recursos. A fragilidade, que pode ser momentânea ou não, depende de como é que as coisas vão se desenvolver, mas atualmente do governo brasileiro. E mesmo da dificuldade do governo, do Estado brasileiro. Porque quando a gente está falando sobre a reestruturação dos estatais, sobre a reestruturação do modelo institucional, a gente está falando de uma mobilização que tem que ocorrer o quê? Dentro do Estado brasileiro. Então, não é simplesmente a questão da fragilidade do governo. É a questão da relação entre essas três esferas. Quer dizer, você tem um tipo de relação, um tipo de capacidade de negociação que possa o executivo, o legislativo e o judiciário se dar o quê? Dar conta dessas questões do setor elétrico. Que são questões significativas, que são questões importantes, que são questões que não podem ser adiadas. Não cabe aqui ficar simplesmente espoeirando que acontece a catástrofe, aí depois, quando acontecer a catástrofe, a gente vai juntar os pedacinhos, etc. Ou seja, há uma necessidade, há uma crise, que é uma crise importante hoje. É claro que a crise do setor elétrico, a crise política não ajuda em nada na hora de solução desse problema, só que a gente tem que dar resposta a essa crise e tem que encontrar essa solução. Porque no setor elétrico, o sapo, ele não pula porque ele gosta de pular. Ele pula porque ele precisa pular. Ele não pula por gosto, mas ele pula por necessidade. Então, mais uma vez, o setor elétrico brasileiro está colocado diante dessa situação. Música Música Legenda Adriana Zanotto